Oi pessoal, bem-vindos ao canal Confeitando. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que eu bato e texturizo o meu chantilinho. E se você ainda não é inscrito, se inscreve aí no nosso canal para não perder nada. Aqui na minha batedeira eu tenho 500 ml de chantilly líquido gelado e vou adicionar agora 3 colheres de sopa de leite em pó, o leite ninho ou o leite que você preferir usar. Vou adicionar também 2 colheres de sopa de pó para glacê real. Aí você pode usar a marca que você quiser. No meu caso aqui eu estou usando Dark Color, mas existem outras marcas no mercado. E vou começar a bater o meu chantilly. Vou bater ele em velocidade média até chegar no ponto que vocês vão ver, que a gente costuma chamar de o ponto do buraco no meio. Vocês vão ver qual ponto que é. Deixo batendo, ele vai dobrando de volume. Tem gente que tem dificuldade de bater o chantilly, às vezes o chantilly fica mole, fica desandando. Então o glacê real e o ponto do chantilly que vai garantir que o teu chantilly vai ficar bem firme, que vai garantir a estabilidade do teu chantilly até em dias mais quentes. Então eu vou batendo, aí você está vendo que está formando um buraco no meio da minha batedeira. Conforme ele vai batendo, vai formando o buraco e o restante do chantilly agarrado no globo da batedeira. E aí está, ó. É esse ponto que ele tem que ficar bem firme, bem durinho. E é essa firmeza que vai me dar a estabilidade do meu chantilly. Aí dá para vocês verem melhor o ponto do buraco no meio. Agora eu vou tirar aqui o chantilly do meu globo e vou mostrar para vocês como que eu texturizo ele. Lembrando que se você for usar cores fortes como o vermelho, como o azul marinho, o preto, você primeiro adiciona o corante no teu chantilly para depois texturizar, tá? Porque às vezes o próprio corante já texturiza o teu chantilly. Então aqui eu coloquei agora o leite condensado, eu texturizo o meu chantilly com leite condensado. E vou mexendo até ficar no ponto que eu quero. Lembrando que tem gente que texturiza o chantilly com água gelada, leite gelado. O próprio chantilly líquido, mas eu prefiro com o leite condensado, tá? Aí eu vou mostrar para vocês como que ele fica. Nesse caso eu ia trabalhar com o bico, então eu tenho que ter ele um pouquinho mais firme. Mas se você for trabalhar com alisamento, você pode até texturizar ele mais um pouquinho ainda. Adicionando um pouco mais de leite condensado, para ele ficar um pouco mais sedoso ainda, mais malhável para o alisamento. O chantilly que eu uso é o Amélia Supreme. Já tentei outras marcas, já utilizei, fiz teste com outras marcas. Mas esse foi o que eu gostei mais, o que rendeu bem e me deu um resultado melhor. Então eu continuo usando ele. Um chantilly hidratado não significa que ele é um chantilly mole, tá? Ele só vai estar mais sedoso, sem aquelas bolinhas de ar. Eu pego ele na espátula, viro e ele não cai da colher, não cai da espátula. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Fique com Deus, dê um joinha se você gostou e até a próxima.